Música Diversas atrações acontecem durante a segunda Profitex aqui na UFSM e agora está acontecendo então uma mostra do trabalho realizado pelo canil da Brigada Militar e eu vou conversar agora então com o Sargento Everton que vai falar sobre o trabalho realizado então pela Brigada Militar junto aos cães Hoje a Brigada Militar desenvolve em seus canis vários tipos de operações, vários tipos de treinamento para os seus cães tanto da parte de narcótico, de busca, resgate, da busca e captura e na parte de policiamento ostensivo que a gente atua muito com nossos cães Sargento Everton, quantos cães estão presentes aqui e que raças estão sendo trabalhadas neste momento pela Brigada Militar? Hoje a gente trouxe do nosso plantel lá sete cães, o Rottweiler, o Pastor Alemão, o Labrador e o Pastor Belgo de Malinois E para o visitante aqui da Profitex será demonstrado o que exatamente? A gente vai fazer uma parte de demonstração, uma cópia da pista de Agility, onde eles, os cães, são treinados para pular os obstáculos aqui que representam aqueles obstáculos que provavelmente eles vão encontrar no dia a dia de repente pulando uma janela, pulando um muro, ultrapassando alguns obstáculos então a gente procura copiar mais ou menos aquelas dificuldades que eles vão encontrar no dia a dia Estes cães atuam aqui na nossa região? Em que eventos? Em algumas atividades do policiamento ostensivo, algumas, geralmente a gente atua em apoio a SUSEP nas casas prisionais, quando ocorre necessidade, dando apoio, a parte de policiamento a gente presta apoio na busca de narcóticos, que são cães que procuram narcóticos, também na busca e captura Como é feita então a seleção desses cães e como é realizado o treinamento de cada um deles? Geralmente a gente procura na ninhada, fazer testes na ninhada, selecionar esse cão daí, no momento que ele é selecionado, a gente tem até um ano e meio, mais ou menos, aproximadamente para provar que esse cão tem condições dele passar a ser carga do estado Ok, então agora a gente confere um pouco, com imagens então da apresentação dos cães do canil da Brigada Militar Reinaldo Guidolin, na cobertura da Profitex, para a TV Campos Reinaldo Guidolin, na cobertura da Profitex, para a TV Campos